Eu quero dizer para vocês, eu tenho alertado vocês, até 2010, imagine que nós estávamos a 100 por hora em direção ao Apocalipse, às profecias. De 2010 até 2020, 2020, de 2010 a 2020, a gente foi para mil por hora, e de 2020 para cá, nós estamos a um milhão por hora. Nós que projetamos, que falamos sobre esses assuntos, não estamos conseguindo acompanhar, acompanhar o nível de informação mundial. É muita informação. Então, toda hora surgem assuntos novos, surgem assuntos novos. E eu digo para você, eu preguei hoje, falei sobre isso, o nosso culto no Zoom, e disse, quando o filho do homem vier porventura, achará fé na terra. Por quê? Porque as pessoas estão acreditando na ciência, acreditando na Kabbalah, acreditando em extraterrestre, mas não querem acreditar que Jesus vai voltar. As pessoas estão acreditando em tudo, em tudo, mas não querem acreditar na iminente volta de Jesus. Na iminente volta de Jesus. E eu digo, irmãos, pode vir um anjo, pode descer um anjo do céu e pregar outro evangelho. A Bíblia diz, amaldiçoa. Seja anátema. amaldiçoa. Pode vir o que vier, meu irmão. Pode vir a ciência. Agora nós vamos abrir a biblioteca tal que vai falar da original amaldiçoa. Amaldiçoa. Eu sei em quem eu tenho crido. Amaldiçoa. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Jesus vai voltar. Então está surgindo um monte de mentira, um monte de fábula, um monte de engano para tirar você do propósito. Para tirar você da vontade de Deus. para tirar você do propósito eterno de Deus. Nós não podemos nos mover facilmente do nosso entendimento, irmãos. Então rejeite tudo aquilo que for tirar o céu do seu coração. Tudo aquilo que for roubar a presença de Deus da sua vida, rejeite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, o pastor Carlos hoje, né, o congresso de crianças que ele fez num sítio, pastor Carlos Vieira, que é o nosso líder do Projeto Arrependam-se no Ceará. Olha que coisa linda, irmãos. Coisa linda. O que Deus fez foi sobrenatural. Crianças renovadas, cheias do Espírito Santo. Foi mais de 40 crianças e foram lá para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus. ontem também, ontem também, nós tivemos o Projeto Arrependam-se, o Projeto Arrependam-se em Duque de Caxias, em Duque de Caxias, com a nossa querida irmã Maria Augusta, irmã Valéria, irmã Fabiane. Foi tremendo também, pastor André, que está aí, que faz parte aí do nosso projeto Arrependam-se lá em Duque de Caxias. Olha aí, irmã Maria Augusta, irmã Valéria. E foi também o trabalho lá em Duque de Caxias. Foi tremendo aí em Fortaleza o trabalho com as crianças. E eu quero dizer, irmãos, que também os missionários me mandaram relatório da Amazônia, visitas sendo feitas, crianças sendo abençoadas. Eu fiquei feliz, né, que eu cobrei deles, eles me mandaram as fotos, me mandaram os trabalhos. E eu quero dizer, se envolva com essa obra, irmãos. Nós estamos construindo, uma base missionária na Amazônia. A ideia é que a partir de julho a gente consiga enviar missionários, pessoas que queiram fazer missões para a floresta amazônica e para treinar lá junto com os nossos missionários. Nós estamos com seis missionários na Amazônia, seis missionários. E eu creio que muitas almas vão ser salvas e que nessa última eu falei essa semana e volto a falar. Não é hora de nos acovardar, irmãos. Tem um monte de youtuber ensinando o povo a ir para o meio do mato. Não é hora de ir para o meio do mato. Não é hora de fugir, é hora de ser luz no meio das trevas. A igreja já está com três famílias congregando, glória a Deus. A igreja já está pronta. Agora nós vamos exterminar a casa missionária e vamos terminar o local de evento lá. Vamos fechar com madeira e com tijolo e eu creio que vai ser uma bênção. Irmãos, eu vou estar, não sei se tem alguém aqui de presidente Prudente, dia 2 de março eu vou estar em Presidente Prudente e dia 4 eu vou estar na Praça da Sé em São Paulo com o Projeto Arrependas e dia 4 à noite eu vou estar em Guarulhos. Então eu vou estar em Presidente Prudente no dia 2 com o Projeto Arrependas e nós vamos fazer um trabalho num hotel lá e trabalho de rua dia 2 e dia 4 pela manhã eu vou estar na Praça da Sé em São Paulo e dia 4 à noite nós vamos estar em Guarulhos e no dia 18 de março eu vou estar indo para a Amazônia dia 18 de março eu vou estar indo para a Amazônia e no dia 21 dia 1º de junho nós vamos fazer o seminário na Amazônia e no mês de abril nós vamos também estar com o evento aí em Fortaleza curados para curar na nossa base missionária se tudo é certo para o pastor Cásio então a gente fez a agenda agora até o mês de junho mês de maio também nós vamos estar indo em Belém do Pará para fazer uma obra para Deus em Belém do Pará e eu creio irmãos eu creio que nós temos condições de fazer muito mais do que estamos fazendo muito mais do que nós estamos fazendo e Deus irmãos Deus está chamando você para fazer missões você que tem um chamado missionário que está parado que não está trabalhando que não está ganhando almas irmãos Jesus está tão próximo e você está aí ocioso parado dormindo dormindo acomodado achando que as coisas estão tudo bem mas lá na tua alma tem um vazio porque você não está obedecendo o propósito você não está envolvido nos mistérios de Deus irmão missões se faz orando contribuindo e indo e Deus não te chamou para viver escravo de internet Deus te chamou para ganhar alma Deus não te chamou para ficar escravo de informação tem gente aqui que está viciada em informação você sabe sobre tudo mas no campo as almas eu queria que o Espírito Santo abrisse os seus ouvidos para você ouvir o clamor do desespero do mundo ontem ainda eu funcionário ela falou passou foi Deus que me trouxe para cá e antes de eu vir para cá Deus me dava esse local e eu eu ouvia almas e desde que eu estou aqui eu não paro de ganhar almas para Jesus irmãos isso é uma realidade o mundo está em desistência está morrendo mais pessoas de suicídio do que por arma de fogo você tem noção que no ano passado morreu mais de um milhão de pessoas de suicídio e de morte por arma de fogo não chegou a setecentas mil pessoas isso prova o clamor das almas por socorro o desespero das almas clamando por socorro amém mamá mamá pedroça pedraça então nós estamos vivendo o momento irmãos que é tempo de fazer missões Deus abençoe alfa e ômiga pelo pé é tempo de nos envolvermos com os mistérios de Deus eu 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 creio Deus abençoe irmão Adam da Assembleia de Deus e Maceió vamos chegar em sábado e abençoe eu vou estar em Maceió eu creio meu irmão eu creio que Deus está nos chamando para nos envolvermos com almas quero parabenizar o pastor Carlos esse trabalho infantil foram 47 crianças que foram preparadas para ir para esse retiro foram são de uma comunidade então foi um trabalho muito espiritual muito espiritual você não tem noção que foi plantado no coração desses pequenos irmãos o mundo está clamando as almas estão clamando é tempo de fazer missões e eu quero ler uma passagem com vocês que está no evangelho de Mateus a parábola dos trabalhadores da vinha presta atenção nessa parábola porque o reino dos céus é semelhante ao dono de uma casa que saiu de madrugada para salariar trabalhadores para sua vinha e tendo ajustado com os trabalhadores um denário por dia mandou para sua vinha saindo pela terceira hora viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes e de vós também para vinha e darei o que for justo e eles foram temos saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona percebeu procedeu da mesma forma e saindo por volta da hora um décima encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes por que estivesses aqui desocupados o dia todo responderam porque ninguém nos contratou então lhes disse ide também vós para a vinha e ao cair da tarde disse o senhor da vinha aos seus administradores chama os trabalhadores e paga-lhes o salário começando pelos últimos indo até os vindo a hora um décima recebeu um deles cada um deles um denário e chegaram os primeiros e pensavam que receberiam mais porém também esse receberam um denário cada um mas tendo recebido murmuraram contra o dono da casa dizendo esses últimos trabalharam apenas uma hora contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia mas o proprietário respondendo disse a um deles amigo não te faço injustiça não combinasse comigo um denário tomo o que é teu e vai depois quero dar a este último tanto quanto a ti por ventura não me é lícito o que quero o que quero do que é meu ou são maus os teus olhos porque eu sou bom e assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos porque muitos são chamados mas poucos os escolhidos irmãos que lição tremenda que Jesus dá aqui porque ele vai falar dos trabalhadores da última hora e eu quero dizer para vocês que nós nós eu e você estamos sendo chamados por Deus para esses últimos dias para fazer missões missões é o próprio coração de Deus o texto áudio da Bíblia continua sendo João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal de tal maneira que dê o seu filho unigênito para que todo aquele que dele crê não perece mas tenha vida eterna você 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 sabe você sabe que nenhum teólogo no mundo consegue descrever o de tal maneira nós não sabemos o tamanho a largura a profundidade desse amor o amor o amor de Deus ele foi manifestado por o sacrifício do seu próprio filho na cruz eu costumo dizer que a faca que era para transpassar Isaac Deus pegou da mão de Abraão e cravou no seu filho na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna o amor de Deus ele é revelado pela encarnação da divindade pela morte como um maldito numa cruz e pela sua ascensão na glória e quando nós olhamos para o amor de Deus pelo pecador nós não temos como descrever esse amor é um amor que vai além é o amor que abraça que acolhe é o amor é o amor aleluia o amor de Deus o amor de Deus ele é muito grande pelas almas eu analiso um texto de Jesus quando ele olha para a multidão a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão Mateus capítulo 20 verso 34 a Bíblia vai dizer que ele estava movido movido de íntima compaixão ele se moveu de íntima compaixão pelo cego ele se moveu de íntima compaixão em Marcos capítulo 15 32 pela multidão que estava com ele por 3 32 não tinha que comer ele ele se moveu de compaixão pelo 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 por Jairo ele se moveu de compaixão pelo povo e eu quero dizer que existe uma passagem que ele diz que movido de íntima compaixão porque ele olhava para o povo e via que o povo parecia ovelha sem pastor povo perdido e Jesus ele nos ensinou a ir ao mundo Marcos 16 15 Jesus disse ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura o que crer e for batizado será salvo e quem não crer será condenado Jesus Jesus ele ele glória a Deus ele nos ensinou a pregar e anunciar o evangelho você que não sabe o que é o evangelho é anunciar boas notícias e a notícia mais que o homem precisa saber nesses dias é que Deus o ama e está disposto a salvá-lo da ira vindoura e está disposto a dar ao homem a vida eterna irmãos não existe notícia mais maravilhosa do que a salvação que Cristo pode proporcionar ao homem e eu quero dizer que quando nós lemos João capítulo 4 ele vai dizer assim no verso de número 34 do capítulo 4 de João a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa eu porém vos digo herdei os olhos e vejo os campos pois já branque o seifeiro recebe desde já recompensa e em tesouro o fruto o seu fruto para a vida eterna e de sarte se alegram tanto o semeador como o seifeiro pois no caso é verdadeiro o ditado um é que semei e outro é o que seifa eu vos enviei a ceifar o que não semeaste outros trabalham e vós entraste no seu trabalho irmãos Jesus estava olhando para a urgência do trabalho missionário e ele estava dizendo vocês dizem que ainda existe quatro meses para vocês colherem o que plantaram e Jesus disse não eu vos digo pode ir porque é tempo de colher porque os campos estão brancos para a ceifa os campos estão brancos para a ceifa e eu quero dizer irmãos glória a Deus glória ao nome de Jesus nós estamos vivendo um momento de irmos ceifar de irmos ceifar em Mateus capítulo de número nove aleluia aleluia versículo de número 36 ao ver as multidões Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não tem pastor agora olha o que Jesus diz no verso de número 37 então falou aos discípulos de fato a colheita é abundante mas os trabalhadores são poucos por isso orai ao senhor da ceifa e pedi que ele mande mais trabalhadores para a sua colheita irmãos olha que coisa tremenda Jesus olhou e sentiu íntima compaixão aleluia sabe por quê porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não tem pastor e eu quero te convidar amanhã quando você sair na rua olhe para a face das pessoas olhe para o sofrimento das pessoas irmãos está normal você andar pelas ruas e ver pessoas chorando pessoas amarguradas pessoas aflitas você olha na face o desespero das almas das pessoas e eu me lembro do trabalho que nós fizemos entrega de cobertor de touca em Curitiba o irmão Miros estava lá o jovem se ajoelhou um viciado em craque na nossa frente e disse eu não quero me suicidar eu não quero me suicidar eu não quero me suicidar sabe o que é isso irmãos o desespero da alma as pessoas estão desesperadas e você é portador das boas novas que essas pessoas precisam ouvir se o pão é nosso e o pai é nosso o pão tem que ser dividido o pão nosso de cada dia nós precisamos dividir o pão nós precisamos dividir o pão Cristo ele tem que ser compartilhado nós estamos vivendo o evangelho do egoísmo o evangelho que as minhas vontades tem que ser atendidas e olha o que Jesus disse de fato a colheita é abundante mas são poucos os trabalhadores sabe o que Jesus está dizendo não tem trabalhador irmãos se você sair desse comodismo e ir ao encontro das almas se você sair apresentar salvação a Cristo aleluia eu tenho certeza que você vai ter a colheita do seu trabalho eu estava no lugar esses dias porque eu estava testemunhando para uma jovem e eu falando para ela do trabalho que Deus fez em Maceió uma jovem de uma aparência formada que muitas pessoas muitos jovens estavam pensando em suicídio e eu falei com aquela jovem e disse olha é desesperador mais de cem jovens na palestra levantaram a mão dizendo que estava com desejo suicida e eu fiquei em choque sabe por que? porque a jovem começou a chorar e eu falei o que está acontecendo? ela falou eu pensei em tirar minha vida ontem eu não vejo razão para viver agora a última viagem que eu fiz em Maceió eu olhei eu olhei por um adolescente um pré-adolescente de 10 anos a mãe dele puxou o celular meu irmão a mãe dele puxou o celular e falou pastor olha a mensagem do meu filho e ele dizia mãe eu não vejo razão para viver eu me sinto feio e e anta mãe a senhora me abraçar me beijar dizer que eu sou rindo eu não sinto isso e eu não vejo razão para ver eu estou dizendo de um jovem evangélico 10 anos de idade dizendo para a mãe eu li a mensagem eu quero tirar minha vida eu quero arrancar eu quero eu quero arrancar e eu achei bonito que ele falou com a mãe e no final ele disse mãe eu sou Deus mesmo sabe que é isso meus irmãos as pessoas estão desesperadas e eu sempre digo isso além de nós ganharmos alma lá fora nós chegamos no triste momento que nós temos que evangelizar crentes porque tem um monte de crente com desejo suicida um monte de crente que não sabe o que é Cristo não conhece Jesus não teve um encontro com Jesus não sabe aonde vai passar a sua vida eterna irmãos em nome de Jesus você que tem um chamado de Deus que está procrastinando amanhã eu vou ganhar alma amanhã eu vou pregar irmão pare de depender de pastor pra isso ah porque ninguém evangeliza é você que tem que evangelizar que ninguém prega é você que tem que pregar ah que ninguém visita você que tem que ir no hospital não pare de depender Jesus te chamou a seara é grande foi Jesus que disse de fato a colheita é abundante Mateus nove versículo de número trinta e sete mas são poucos os trabalhadores aleluia eu me lembro irmãos da pandemia lockdown tava eu a missionária cantora alado no centro do Recife eu estava pregando pregando só tinha os moradores e rua e eu estava lá anunciando Jesus de repente parou um homem um senhor de idade colocou a cabeça na árvore eu nunca vou esquecer que ele colocou a cabeça na árvore e começou a chorar na hora deu o apelo quem quer aceitar Jesus quem quer aceitar Jesus aquele homem veio em lágrimas e sabe o que ele falou pra mim após a oração eu saí de casa hoje pra mim subir num prédio aqui e me suicidar irmãos irmãos enquanto muita gente tava em casa comendo bebendo e dando risada à internet nós estávamos nas praças de todas as capitais do Brasil e só a eternidade vai revelar o que aconteceu nessas viagens aleluia tantas vezes você tem pessoas que estão ao teu lado sucumbindo morrendo perecendo agora Jesus disse irmãos no verso de número trinta e nove olha o que ele diz trinta e oito por isso orai ao senhor da seara que ele manda e eu concluo aqui quero te dizer irmãos o ceifeiro o chefe da colheita Mateus 20 que eu falei ele tá chamando trabalhadores ele chamou os trabalhadores cedo meio dia três da tarde mas na um décimo na última hora Mateus 20 o senhor da seara chamou trabalhadores pra ir pra sua vinha e ele pagou o mesmo para todos o que começou cedo meio dia três da tarde e ao décima e eu quero te dizer que o senhor está chamando trabalhadores para essa última hora o senhor tá te chamando pra sair dessa zona de conforto de vida de acordar trabalho igreja igreja trabalho come bebe dorme não produz nada não ganha uma alma para Jesus não evangeliza não fala do amor de Deus meu irmão saia dessa miséria de vida espiritual que você tá vivendo evangelho é prática evangelho é prática Deus não te chamou pra viver essa vida que você tá vivendo Deus não te deu dom não te coroou com a salvação não te selou com o Espírito Santo pra você viver essa vida miserável que você está vivendo não tem um testemunho novo pra contar não tem uma alma salva em anos uma alma uma alma você não sabe o que é ver uma vida ser transformada pelo evangelho aleluia 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 muitas das vezes nós estamos pior que fariseu irmão nós só sabemos falar mal de pastor falar mal de igreja falar mal de pregador falar mal de tudo mas muitas das vezes nós estamos falando mal de quem pelo menos está ganhando pelo menos está fazendo e você o que adianta você saber do pecado de todo mundo falar mal de todo mundo e não sabe o que é ganhar uma alma pra Jesus e não pare de criticar em vez de criticar faça em vez de falar mal faça em vez de você ficar dizendo nessa síndrome da multidão nem prega nem faz missão faça você faça você faça você faça você não espere pelos outros não espere pelos outros faça você o clamor é do mundo irmãos eu estou com a matéria aqui você não tem noção do que está acontecendo as pessoas você não tem noção você não tem noção do que está acontecendo o índice olha aqui olha aqui o que está acontecendo quando teu filho for para a faculdade com a ajuda da web ateus ganhou força do Brasil 5% foi o aumento do ateísmo no Brasil pós pandemia se você pegar o gráfico com o aumento das igrejas evangélicas nós estamos tendo mais ateus do que cristãos grupos e internet para debater assuntos ateístas isso mostra que a igreja tem falhado eu tenho falhado você tem falhado se os ateus estão aumentando sabe qual é o reflexo disso sabe por que a Europa está até os Estados Unidos estão ficando ateu porque o mundo não está mais vendo Jesus na nossa vida o número que ateus estão crescendo porque Cristo não estava sendo visto na nossa existência é porque nós estamos acomodados parados é porque nós estamos estagnados almas estão morrendo o clamor do mundo é gigantesco mas nós estamos tão insensíveis nós estamos tão insensíveis que nós não nos compadecemos mais e aí vem um dos sinais proféticos que abala minha estrutura Mateus 24 12 por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará meu irmão Jesus estava falando não que o amor do mundo ia esfriar Jesus estava dizendo que o amor da sua igreja iria esfriar a multiplicação da iniquidade o pecado que eu conheço que é pecado e eu pratico é a multiplicação do pecado iria esfriar o amor e meu irmão com um índice assombroso de ateísmo aumentando é porque Jesus não está mais sendo visto na nossa vida aleluia aleluia pare de colocar desculpa ninguém prega ninguém é evangelista ninguém faz missão é mentira meu irmão tem uma multidão fazendo é você que não faz porque não quer é você que não faz porque não está disposto é você que não faz porque não tem mais amor não tem mais paixão pelas almas o Senhor está chamando seifeiros o Senhor está chamando trabalhadores para esta última hora da sua igreja aleluia e que o Espírito Santo te encontre aqui hoje e aí eu vejo pessoas com recursos financeiros também tem condições de investir em missão e não investe gasta com tudo como eu tenho falado aqui gasta mais com cachorro do que com missões gasta com tudo mas não tem compaixão de investir na obra missionária só pensa em si só pensa nos seus próprios deleites na sua vontade oh aleluia mas não pensem em almas em vidas nós estamos vivendo meu irmão um tempo em que os pastores vão construir templo de tijolo mas não tem mais tempo de construir uma vida cristã no coração na membresia da igreja nunca se doatrou tanto templos de concreto e as almas estão agonizando dentro desses templos que Deus tenha misericórdia meu irmão eu tenho dito que o Espírito Santo está me constrangendo tanto hoje ainda eu falei de novo com a missionária nós precisamos fazer mais nós precisamos descer mais irmão pastor eu não consigo fazer irmãos olha o que Jesus disse no capítulo 9 verso 38 de Mateus rogai pois implore com lágrimas para que o Senhor levante seis feiros para sua obra para que o Senhor levante seis feiros trabalhadores para sua obra contribua a hora e mais vá esses dias um irmão falou comigo meu irmão falou como é que eu faço meu irmão pega a roupa guarda a roupa e leva para quem precisa compra cinco marmitas por semana e dá para quem precisa é tão simples meu irmão é tão simples leva pão para quem precisa leva comida para quem precisa leva roupa para quem precisa adote uma família até tirar ela da crise é por isso que em muitas bíblias o amor se transformou em caridade porque caridade é a prática do amor não adianta você dizer que ama e não fazer nada não adianta você dizer que ama e não ir não abraçar não acolher não ajudar aleluia nós precisamos ouvir o clamor do mundo aleluia nós precisamos ouvir o clamor do mundo olha a sua volta quantas crianças que não tem material ainda para a escola leva essa criança e compra o material escolar dela faça alguma coisa se mova até quando você vai viver esse cristianismo do erro aleluia 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 Deus quer nos usar nessa última hora e nós vamos orar agora orar agora orar agora para que Deus levante no nosso meio seifeiros trabalhadores para essa última hora que Deus levante pessoas cheias de misericórdia e compaixão por missões missões contribuição ajuda se envolva com missões invista em almas é o melhor investimento que você pode fazer nessa última hora se envolva com almas se envolva com missões Deus está te chamando e tem pessoas que estão me ouvindo Deus fala se envolva com missões se envolva com missões as almas estão se mova meu irmão se mova aleluia deixa eu orar pai em nome de Jesus a tua seara é muito grande e são poucos os seifeiros é a tua palavra que diz é a tua palavra que nos convida a orar levanta trabalhadores desta última hora levanta seifeiros desta última hora homens e mulheres inflamados de amor pelos caídos pelos caídos das emissões desperta emissões desperta o teu povo é os últimos instantes Senhor ah meu Deus abre os ouvidos para ouvirmos o clamor de milhões abre a visão e da capacidade e da capacidade e da capacidade ao teu povo para fazer a tua obra em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia aleluia eu não sei irmão se tem alguém aqui que sabe do caminho do Senhor que queira reconciliar com Jesus que queira aceitar Jesus diga eu quero vou esperar dois minutos e nós vamos estar orando aleluia 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 se você quer voltar para Jesus se reconciliar com Jesus diga eu quero e nós vamos orar pela sua vida glória a Deus glória ao nome do Senhor aleluia 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 cheira a bagulha irmão Rian irmão Alex diga eu quero eu quero diga eu quero glória a Deus a irmã a irmã Cleia Pacheco aleluia 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 glória ao nome de Jesus a irmã Daniela aí tem ali uma que só tem um sim que está dizendo eu quero nós vamos orar por essas almas que são preciosas você é precioso demais você é preciosa demais para permanecer no pecado para permanecer dando comida para porcos e não podendo alimentar os porcos aleluia Salomão Cunha glória a Deus glória ao nome de Jesus glória ao nome de Jesus eu não sei o nome dessa que está dizendo eu quero glória a Deus aleluia Núbia Cunha nós vamos orar glória a Deus deixa eu orar por essas almas agora em nome de Jesus pai eu quero apresentar essas almas ao Senhor perdoe seus pecados escreve seus nomes no livro da vida venha encher esses corações da tua presença manifestar sobre elas o teu poder quebrando todas as cadeias do pecado escreve meu Deus o nome delas no livro da vida e que elas sejam livres para te adorar e te servir em nome de Jesus em nome de Jesus amém glória a Deus irmãos quarta-feira vai iniciar o curso a nova ordem mundial e a Bíblia se você não fez a sua inscrição ainda faça em nome de esse curso nós vamos falar também sobre a Harp projeto do BIM campos de concentração sociedade secretas quando iniciou a ideia do iluminismo dos iluminati surgiu a ideia da todo o projeto globalista primeira G mundial segunda G mundial a ONU né a cultura mundial da nova nova era que foi aliciada foi propagada por Alistair Kroler dos maiores satanistas o homem meia 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 da Inglaterra que propagou a era de aquários então assim é muito conhecimento que nós vamos na origem e como foi projetada as ideias né talvez você não saiba mas até 1967 tinha a carta de Albert Pike no museu na Inglaterra falando sobre a primeira G mundial a segunda G mundial e a terceira G mundial e a implantação da nova ordem mundial tinha isso em 1967 ele tem a carta e dizem hoje que é mentira sobre essa carta mas é o projeto maçônico então assim a gente vai falar sobre assuntos relacionados ao que está acontecendo e ao que vai acontecer e quem está por trás desse cenário quem está por trás de tudo isso então assim irmãos você é 300 reais o curso você pode pagar em 10 vezes 12 vezes pela bote mais 12 vezes você pode pagar esse curso em 12 vezes e pelo conteúdo que você vai receber você vai ver que cada aula uma aula é melhor do que a outra e eu tenho certeza que esse curso vai fazer toda a diferença na sua vida quando você assistir qualquer live do pastor Marcelo Carvalho pastor Giovanni pastor Benício pastor qualquer qualquer youtuber aí diante da origem das coisas quando você quando falar sobre assuntos você já vai automaticamente ter uma linkar tudo ao início meio e fim você vai abrir teu campo de visão e eu creio que vai ser uma benção uma benção em nome de Jesus você não pode perder quarta-feira nós vamos dar início o start do curso apocalipse irmãos não deixe de nos ajudar na obra não deixe de semear nessa obra nós não murmuramos e não reclamamos porque eu não estou fazendo nada mesmo tudo que nós fazemos aqui irmãos tem um dom é Deus nós só somos o mordomo daquilo que Deus quer que nós façamos e vocês são aqueles que seguram a corda para nós irmos lá no fundo do poço arrancar as almas através de programas de rádio internet e indo aos campos então nós precisamos da sua ajuda você que não enviou a sua ajuda esse mês ainda envia envia a sua ajuda e como eu sempre digo irmão ofertar dizimar semear o reino de Deus é algo que a gente acha que está abençoando os outros mas nós estamos atraindo a bênção para a nossa vida nós temos muitos testemunhos aqui no canal de provisão de porta aberta de causas judiciais que foram vencidas muitas pessoas têm sido abençoadas diariamente e semanalmente através desse canal e eu quero dizer para vocês tem muitos anotados de causas na justiça a missionária Raquel vai começar um jejum hoje à meia-noite até quinta-feira o jejum de Daniel só de frutas de legumes vai fazer segunda terça quarta e quinta e nós vamos colocar não vai ter ao vivo não vai ter nada ao vivo no jejum da missionária é algo que Deus colocou no coração dela e ela vai colocar as causas judiciais dos seguidores aqui diante de Deus irmão tem muita gente com milagre na mão sabe que a pessoa está com milagre na mão só que ela não consegue puxar para o lado dela tem muita gente então eu creio eu creio que Deus vai quebrar cadeias e grilhões e vai dar a causa ao seu povo amém a irmã Sandra Regina está dizendo eu quero ir atrás ela vai receber a oração amém Deus abençoe a sua semana Deus abençoe seus sonhos e projetos em nome de Jesus irmãos não se esqueça a volta de Jesus é para nosso dia é para nossa geração ela pode acontecer ela pode acontecer a qualquer momento não vai se preparar é tempo de estar pronto para a volta de Jesus amém irmãos Deus abençoe a todos e vai ficar aqui o comercial do curso se inscreva no curso em nome de Jesus a nova a nova ordem mundial e a bíblia será um curso que vai desvindar as estratégias dos senhores do mundo através da profecia bíblica as eleições brasileiras nos mostraram um poder invisível que controla tudo mas o que está acontecendo com o mundo pastor carlos cardoso estuda sobre profecia bíblica e a nova ordem mundial sociedades secretas e nova era há mais de 22 anos muitas coisas ele está alertando nas mídias ele tem mostrado com muita clareza através da bíblia esses conhecimentos globais pois tudo está na bíblia e principalmente no livro das revelações o apocalipse infelizmente apenas 5% dos cristãos estudou sobre esse assunto por isso muitas pessoas mesmo conhecendo a bíblia desconhece as profecias e estão ficando desesperadas quando nós conseguimos olhar para o mundo através das profecias nossa vida se enche de esperança e alegria apocalipse capítulo 1 versículo 3 a bíblia diz bem-aventurada aquele que lê que ouve e guarda as palavras dessa profecia pois o tempo está próximo venha mergulhar neste curso com certeza sua vida vai se transformar e você pode ensinar e pregar sobre o apocalipse com mais excelência nesse curso abordaremos os seguintes temas 1 quando começou a ideia de um governo único 2 a bíblia e os anjos caídos 3 a nova era e a era de aquários 4 até quando o governo humano vai durar 5 satanás o imitador de deus desde o princípio 6 sociedades secretas e clube bildberg e fórum mundial econômico 7 quem controla a mídia os governos educação e religião 8 quem gera o caos para depois dominar sobre ele 9 única moeda único governo única religião 10 porque está se divulgando amplamente uma nova ordem mundial 11 quando um líder global vai surgir 12 aquecimento global existe 13 o que é harpe 14 existem campos de concentração na terra 15 a terra é plana ou é um globo você não pode ficar de fora clique nesse link e venha fazer parte do curso apocalipse na veia entre em contato conosco temos uma equipe preparada para lhe atender 41 99202 1374 e aí Obrigado.